Música Dias eu varei Desfriando as horas Pela madrugada Vida fora Tão sozinho Ruas variei De ilusão E vinho Sem lugar Nem nada Só calçada Sem caminho E lei Noites Eu vaguei Andar andei Sem achar o fim Da nossa meada Fui navio Noutras águas Quantos eu virei Andar andei Afogando as láguas Mas o sim Assina Sol de mina Na retina Eu vi Brilhar E os olhos meus Maravilhar Por andar andei Por andar andei Querendo me perder Eu te encontrei Pisando sem olhar E sem querer achar Achei o chão Por onde eu andarei 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 Eu te encontrei Para onde eu andarei